E aí galera, eu sou a Flor, e no vídeo de hoje a gente vai estar jogando Flea the Facility com amigos meus, o Enio, o João, a Vivi e o Lucas. O Enio e o Lucas tem um canal aí no YouTube, eu vou estar deixando aqui na descrição pra vocês também estarem dando uma olhada. E bora lá! Vamos lá! Meu Deus, aeroporto, agora que eu vi! Eu tô ruim aqui, então Vivi, maneira de andar marretada. Vivi, tenha piedade de nós. Em nome de um pai do filho de escritura também. Não, não pega o Enio aí, pega o Enio aí, pega o Enio aí. Oi, linda, tchau linda. Ela tá vindo atrás de mim! Isso, parte da dela, não vai atrás de mim não. Ai, linda, eu aprovotei. Sai, Vivi! Olha, eu vi o Enio ativar, oiê! Ah, me entregando ainda, que legal você, hein? Que legal! Vivi! Eu não falei aonde, eu não falei aonde. Por favor. De flor não tem nada. Eu não falei eu acessando a tua célula não, né? Vem aqui! Socorro! Não pode? Não pode? Não pode? Eu vou pedir as lápis que eu te deburei de um jeito. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Gente, Lucas, sai daqui, Lucas! Ai, 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 ai. Não, 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 não. Ai, né, não. Ai, Vivi. Tudo bem, hein? Ele tá comigo, mas ele ia ficar passando por esse buraco aí. Não passa por um buraco aqui não. Ah, olha só, faltam dois PC. É, cara. Nossa, batida rápida, né? Então. Nossa, você viu, né, Viní? Chamou de noob, falou partida rápida, e eu não deixava. Chamei ninguém não. Eu não deixava, hein. Eu desci a barreta no João. Aí pensei se não ia mais fazer. Eles são quantos animais, Flor, o que é isso? Eu, hein? Quem é animal aqui? Vai bater em mim? O que é isso aqui, então? Eu sou um gatinho, ó. Não pode bater em mim, é questão. O Enio tá quieto, o Enio tá concentrado. Olha os computadores dessa tela aqui. Eu já rodei tudo, olha. Tudo bom? Obrigado por me chamarem, tá? Vocês são muito gente boa. De nada. Vi, a gente tava aqui no avião, beleza? O Lucas tá lá, distraindo a Vivi pra nós. Muito bem, Lucas. A pessoa fez um PC também, eu ficava sem faca, caiu. Não, ela me pegou. Eita. Aonde? Já tá aberto. Afora. Minha nossa senhora. Fez um PC também, bem feito. Não, Lucas, eu peguei. Gente, eu abri uma porta, salvem ele. Beleza. Minha nossa senhora. Pô, olha lá, tô nem indo pra ele. A fada falsificada chegou. Ai, eu não salvou. Não, eu não salvou. Você até aqui não salvou, menina. Meu Deus. Obrigado pelo XP, viu? Obrigado pelo XP, viu? Obrigado. Eu criei, mano. Obrigado pelo XP. Ai, meu Deus. Caí pra falsa. Caí pra falsa. Caí pra falsa. Eu caí aqui, ó. Me ajude aqui. Declute. Sabe o que eu acho, Flor? Ai, não tá funcionando, velho. Vou trabalhar meu PC. Ah, fui pego. Gravei aqui. Ai, eu caí. Gente, hoje tudo é certo, gente. Não sei. Ah, alguém já descobriu. Já tava fazendo o mesmo começo. É um descurrão. Ah, vai me prender lá dentro. Ai, que boca. Lá no fundo. Acho que é naquela salinha perto do serviço. Não, no... Nos comandos. Tudo bem, vocês aí, né? Gente, não. O Enio deu uma de Homem-Aranha. O que é isso? Os gritos sem desespero. Ai. Ai, Vivi, tudo bom. Vem aqui, João. Vambora, gente. Vambora. Vambora, não. Vem aqui, João. A pessoa essa não tem mais o que fazer agora, né? Exatamente. Só ir embora. Minha nossa. Ai, pegou. Não acredito que você não viu ela. Enio do céu. Fui muito confiante. Ai, Vivi, eu vou te matar. Sai, Enio. Sai, Enio. Sai, Enio. Sai, Enio. Eu quero você. Enio. Levanta. Enio fugiu. Morre. Que sorte. Caramba. Ainda bem que ela desistiu de mim, viu? Senão... Eu vou embora também. Olha a coisa, gente. Eu não quero nos dois do Lucas. Eu quero focar ele. Eu vou, eu vou, você tá seguindo o Lucas. Eu vou focar ele. Não é que não, Lucas. Pode. Pode fugir, gente. Pode fugir os dois. Pode ficar tranquilo. Olha, ele pode. Arrastando. Ele pode, socorro. Que agonia. Ai, meu Deus. Caramba. Ai, ai, ai. Ih, sou eu. Ih, pergunto. Errei. Gente. Olha, fada. A gente confia nas fadas. Não bate, viu? Gente, bora extinguir as fadas. Eu não acredito em fadas. Bora extinguir as fadas. Pois é. Eu tô ruim. Olá, cadê vocês? Uau, Uau, Uau. Cadê vocês? Uau, Uau. Uau, Uau. Uau, Uau. Cadê vocês? Meu Deus. Trancou aí, Lucas? Não vem na Casa Branca, tá? É. Com certeza. Porra, não. Ai. Não viu, né, Lucas? É a luz dela do nada. A gente viu nada não, pô. A gente só tava dando de banda e a gente não viu nada. Não, a gente já tá. Pois é, ó. Pois é, ó. Ih, me enxergou. É? Cadê? Ai. Ai. Ficou esperando porque quis. É preconceito, Flor. Ficou esperando porque quis. Ficou esperando porque quis. A Casa Branca vai me levar ainda, gente. Olha só. Que maldade dela. Ah, você tava lá. Ah, você tava lá. Você falou que tava lá. Ah, você tá preconceito, viu? Não, ô, 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 eu olhei pra trás e só vi a bala correndo direção. Falei nem nada. Só, eu só desprei. Flor, não. Flor, não. Tô nem ferrando, cara. Não é pra dar broken, não? Não. Não. Não pode dar broken. Ferro. Oi, Viviane. Viviane. Opa, salvaram ali. Sai, sai, sai. Ai, travou. Nossa, com o Runner não dá pra pular. Que ódio. Cadê? Cadê? Cadê você? Jesus Cristo. Ai, que susto, hein, do céu. Meu Deus do céu. Tá assustado? Você tá traumatizado? Não, eu tenho uma figura negra em cima de mim. Eu fiquei, que que é isso, gente? Tá traumatizado aí. Traumatismo crâniano. Bom que eu passo pela Flor, ela nem me vê, meu. Ela tava na casa branca com ela, ela nem me viu. Eu também. Nossa, que broken. Pegou alguém? Não, não pegou. Sabe o que eu acho, Flor? O quê? Você não tem que achar nada. Flor, não me viu. Flor, não me viu. Amém, senhor? Não. Não. É doido de errar aqui. Oi, Flor, tudo bom? Olá. Tudo bom? É. Fata, desespera aí, fada. Nem ferramos. O que eu ia fazer isso? Cadê? Oxi! É preciso fazer isso, Flor. Que uma conversa de hacker? Eu não. Estão travando a porta. Eu vou me descer a barreta. Vocês são barreta. Continuem, não. Destravou, mas eu ia deixar ela presa lá, viu? Meu Deus. Olha, que saco. Sempre eu. Então, João. Ei, Nu. Oiê. Oiê. Eu vi você vindo pra cá. Caramba, às vezes as coisas não são como a gente. Aí a gente tem que ser sério, entendeu? Aqui, gente. Pelo amor de Deus. Eu não vou, não. Eu não vou, não. Eu não vou, não. Pronto. Tô aqui, então. Onde? Lá na garagem, Flor. Não tem PC lá? Tem certeza? Pode. Tem sim. Tem sim, você só não viu. Bora, 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 bora. Ai, ai, viu? Ai, ai. Tá desesperada aí, Lucas? Isso sim. Vem aqui, Vivi. Você fica. Você fica. Coitada. Ai, eu... Saiu por lá porque quis. Eu não deixava, Vivi. Sequestrou, Vivi. Eu não deixava. Não. Fugiu. Fugiu. Flor, tudo bom, amiga. Minha nossa senhora. Flor, não. Flor, não. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Eu vou fugir, João. Tchau, João. Eu fugi. Oi, Vivi. Oi, Vivi. Oi, Vivi. Oi, Vivi. Oi, Vivi. Oi, Vivi. Não vai fazer o extra, linda? Não vou, não. Ela só foi lá pra errar meu computador, meu. Ei, Nil. Vambora, vambora, vambora. Eu quero mexer na cara de flor. Ah, que pena. Que felicidade. Isso sim. Vamos abrir um chantonho, hein? E o vídeo foi esse, galera. Espero que vocês tenham se divertido. E até a próxima.